Muito mais bonito que a fachada da igreja. A fachada da igreja é feita, é uma cruz. Lá Deus o livre, igual a gente nem quer olhar naquilo. Eu quero uma coisa alegre, eu quero uma coisa bonita. É assim que o pecado faz. Aí entra lá, tem sessão meio-dia, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas da tarde. 90% é véio. Por que se sente inútil? Porque no consumismo, no capitalismo, quando a pessoa deixa de produzir, ela é jogada. A sociedade vai jogando. Igual a Europa está fazendo com seus véios, no Brasil começa a se fazer também. Vai se jogando, jogando. A pessoa não se sente mais útil e vai entregando os pontos. O encardido não conseguiu pegar enquanto era jovem, com o cigarro da maconha, com a prostituição, pega depois de véio com a cartelinha desse tamanhinho aqui e vai falando o número. Número 10, número 20, número 50, a pessoa vai ali e fica todo feliz porque ganhou. Ganhou o quê? Que divertimento diante é esse, meu Deus do céu. Mas nós somos inebriados pela beleza. É assim que o encardido faz. E aí, a pessoa não conversa com ninguém. Ela pode estar... Como é que conversa? Se for falar... Fica quieto, fica quieto, tem que escutar o número lá. Vai me tirar a atenção para eu marcar o meu menino aqui. Que coisa terrível. E vai se deixando levar. Para ser discípulo de Jesus é preciso se consumir, sim. Mas que o nosso consumir-se torne-se sinal e fonte de vida e de salvação para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. aí vale a pena. Por que estou me consumindo? Quantas pessoas que, inclusive, nas férias, que deveria ser uma época para descansar, para estar com a família. Férias é só não trabalhar.